MÚSICA Não há minha salvação, não há minha salvação Quase no dia das mães Quase no dia das mães Uma palácio faz favor Às terras de Guimarães Como é que estás, minha linda? Como é que estás, minha linda? Louvado sejais, Senhor Louvado sejais, Senhor Na luz hoje a festejar Dia do trabalhador A minha linda cantabeira Umas palmas faz favor Eu não te peço, por favor Eu não te peço, por favor E eu torno a cantar Que eu torno a cantar Já cantei há bocadinho Pelo a tarde eu vim dar Mas agora, outra vez Um bocadinho vou cantar Por acaso eu estou bem Por acaso eu estou bem E já molhei o biquinho E já molhei o biquinho E tu se te portares bem E no fim eu dou-te um beijinho Bala, batei umas palmas Para vender São Martinho Tratar-vos aí com carinho Tratar-vos aí com carinho Minhas damas e cabanheiros Minhas damas e cabanheiros Vamos cantando certinho Que já não somos os primeiros Palmas aos trabalhadores E também para os calaceiros Como é que vai zona a ti Como é que vai zona a ti Que a gente não se iluda Que a gente não se muda Que as semanas vão avançando Tás cada vez mais barriguda Mas já não preciso de ajuda Mas já não preciso de ajuda Que o céu das mulheres modernas Que o céu das mulheres modernas Por acaso sou barriguda Mas olha, não é das tabernas Ainda me faltam três meses Olha para abrir as pernas Por isso não te preocupes Por isso não te preocupes Que esta vai lembrar pimenta Quando chegar o mês de gosto É que a nata já se tenta Mas ainda as posso abrir antes Para meter-se a ferramenta Não perdes pela demora É mentirosa bem-me tentar Não perdes pela demora Não perdes pela demora Dizes que faltam três meses Dizes que faltam três meses Olha ou talvez meia hora Se for da tua vontade Podemos fazê-lo agora Mas a vida é mesmo assim Faz parte desta gente Mas a vida é mesmo assim E olhando para o teu traçar Eu regava o teu jardim Nem digo não Nem digo sim Nem digo não Nem digo sim Mas já te vou explicar Mas já te vou explicar Mas já te vou explicar Que é só no mês de gosto Oh Walter vou-te contar Tu olha não te preocupes Com aquilo que eu vou falar Que não foste tu Que não foste tu quem o fizeste Nem és tu quem o vais criar Mas eu digo-te obrigada Mas eu digo-te obrigada Pela tua simpatia Pela tua simpatia Não foste tu quem o fizeste E eu não tiro-te a mania Mas disse na minha terra Que o pai é aquilo quem cria Mas que dia de alegria Mas que dia de alegria E aí daí a bem-me sai Se vai nascer no mês de gosto Vai nascer no mês do pai Nascia 23 de gosto Nascia 23 de gosto Já ficaram a saber Já ficaram a saber E foi no mês de inverno Que o puto quis fazer E o que te deu o anel Que irá a criança manter Então eu vou-te dizer Então eu vou-te dizer Que a náte não se atrasa Que a náte não se atrasa Tu nascestes em agosto Eu fico com o peito em brasa Em agosto nasceu o pai deste Que é o mortão que está em casa Mas olha e anda para a frente Mas olha e anda para a frente E faz-te um homem a falto E faz-te um homem a falto Com o meu marido hoje no meio Está doente e um bocado rouco Agora podes trabalhar Que a náte não se atrasa Que não nascem em cima do outro Não somos todos iguais Sou um cantador a ponto Não somos todos iguais Não somos todos iguais Fazer um em cima do outro É aquilo que eu gosto mais Por festas e arraiais Cantadeira deixas louco Tu revientas em agosto Em setembro faço-te outro Ah, Valterno sejas louco Oh, Valterno sejas louco Nem abuses da confiança Nem abuses da confiança Quando nascer em agosto É preciso de esperança E olha no mês de setembro Eu dou a mama à criança Que eu estava a contar com isso A tua amiga Nati Vou dar a mama à mamã Esta mesmo que está aqui E se ela se puseram no jeito Também te dou a mama a ti Sou um rapaz destemido Que ao milho cheguei aqui Sou um rapaz destemido Sou um rapaz destemido A mama à mamã ao cantador Para não ficadas no trigo Eu não fico comprometido Levais-te na brincadeira E para isto fica justo Toma-me a uma cantadeira Tu deve estar na brincadeira Tu deve estar na brincadeira Algo que eu te vou dizer Algo que eu te vou dizer Não me diz a mama minha Que eu não me quero amorescer Que eu não quero engordar Agora vou emagrecer Oh David do São Martinho Oh David do São Martinho Não te dou os parabéns Não te dou os parabéns Como é que tu vais me dar Aquilo que já não tens Sou pobre não tenho mais Sou pobre não tenho mais Sou danado para a maroteira Sou danado para a brincadeira É verdade ainda tenho Mas estou tudo à cantadeira Levas mais uma remessa De nada para a brincadeira Levas mais uma remessa Com meia dúzia de festinhas Eu volto até depressa E eu não vou nessa conversa E eu não vou nessa conversa Anda vindo para a frente Anda vindo para a frente Meu amigo São Martinho Eu sei que és inteligente É que eu estava bem em casa E eu vou toda contente Por isso eu vou-te dizer Por isso eu vou-te dizer Que eu falo em voz alta É que eu falo em voz alta Tu vais ficar a saber Em frente de toda a malta Guarda a tua prato A mulher Que lhe está a fazer falta Eu também era o olho nué Olha tu faze rir a malta Eu também era o olho nué Eu também era o olho nué Se não fossem os rebusados Ele já estava como tué Que eu o paizinho já sou eu Que eu o paizinho já sou eu E o cantar não é ingrato Fazendo na mulher dos outros Fica muito mais barato Tu és um tipo pacato Tu és um tipo pacato Este é detrás da orelha Este é detrás da orelha A tua mulher toma remuncados E tem a face vermelha Olha tu estás a guardar Para quando ela for velha Estima a tua mulher Estima a tua mulher Oh Valde Tu não estás boa Faz filho enquanto és novo Se não deis passar por a boa Pode ser em cima de um capua Pode ser em cima de um capua Para animar o pessoal Venha estás a ficar tu Que já tens 40 e tal Eu uso de inteligência Mulher de cabelo pintado Eu uso de inteligência Quando digo 40 e tal Estou a falar na aparência Oh Maldito tem paciência Oh Maldito tem paciência Anda vindo o meu amigo Anda vindo o meu amigo Já te enganaste na idade E eu não concordo contigo Olha canto há muitos anos Isto parece uma cassete Mas olha que de idade Eu só tenho 37 Por isso tu faz as contas Que nestas coisas não brinco Ele é que só tem 20 anos Parece que tem 45 Falo a verdade e não minto Falo a verdade e não minto Falo a verdade e não minto Comigo não te governas Comigo não te governas Comigo não te governas É verdade eu tenho 25 Mas olha que é só nas pernas Ainda tenho 33 Ainda tenho 33 Ainda tenho 33 Digo aquilo que me convém E vós que estáis a ver Se ela não parece minha mãe Que voltas do mundo tenho Que voltas do mundo tenho Eu vou-te traçar o pano Eu vou-te traçar o pano Então tu tens 33 Olha que você está em engano Olhando aqui para o focinho Parece mesmo um cigano Vai-te embora a São Martinho Vai-te embora a São Martinho Que eu vou-te tirar a prova Ele já me chamou mãe Vai ser de queixa lá a cova Este raio é que se casou Para mim era a custa da sogra Vai-te embora a cobra Vai-te embora a cobra Não devias ser tão brusca Não devias ser tão brusca E não há de faltar muito tempo Para mim era a tua custa Estou a perder a estribeira Assim não me gobernava Estou a perder a estribeira Estou a perder a estribeira Pastelona não faz nada Só sabe-se a cantadeira Tu estás a perder a estribeira Tu estás a perder a estribeira Meia volta que atrapou Meia volta que atrapou Para viver a minha custa Olha isso é um zunzul Olha já estou a manter Olha já é um trinqueio Olha manter-o em casa As santas não matem mais Oh alterna-me o simbara Oh alterna-me o simbara Olha que eu já te entendi Olha que eu já te entendi Mas a mim não me custa nada Por aquilo que eu percebi Que eu tenho tão garrada Trabalho para mim e para ti Minha querida Nati Minha querida Nati Não te induzo ao engano Diz ele aquele de aparência Que lhe parecia um cigano Cortes bem a desgarrada Reparei na pequeroxa Cortes bem a desgarrada Cortes bem a desgarrada Tu com tanta bijuteria Essa mãe da cincanada Falaste bem camarada Falaste bem camarada Eu sei a doutrina de cor Eu sei a doutrina de cor Por acaso eu falei mal Olha já na tua cor Mas olha leio-me escrita Com a barba nos dá pior Obrigada para Guimarães Obrigada para Guimarães Eu o digo nesta hora É o que eu digo nesta hora E também deixo um beijinho Para os que vieram de fora E a senhora da luz Que me deu uma bala agora Meto os pesos na balança Não perco pela demora Meto os pesos na balança Meto os pesos na balança Que a senhora da luz Cuide da mãe e da criança Já teve aqui um mosquito Que está mesmo a chegar Que eu não saio fora da linha E dei-lhe uma salva de palmas Para ele cantar uma quadrinha Quadra dele, quadra dele, quadra minha Quadra dele, quadra minha Olha, eu estou a gostar Mas o amigo mosquito Agora não vai cantar Que ele está com o telemóvel Nesta hora de filmar Que é para daqui a um ano Ele pode recordar Você depois mostra o meu vídeo Nesta tarde tão serena Que eu para cá não quero ver Eu com a barriga mais pequena Boa tarde a toda a gente Boa tarde a toda a gente Agradeço o vosso carinho Palmas para a Rádio Santiago E para a volta em São Patinho E ainda aperto o meu caminho E ainda aperto o meu caminho Não vai pegar mal as brincadeiras Não vai pegar mal as brincadeiras Dá umas palmas com carinho A cantar duas e cantar de eras Já dei minha salvação Andei por aqui uns aninhos Já dei minha salvação Obrigado Guimarães Tenho-vos no coração O povo dá-me razão O povo dá-me razão A quem aprende e quem ensina Quem aprende e quem ensina Palmas à Rádio Santiago E quem as cornetas afina Mil vezes obrigado A escocadoras de concertina E agora o maior aplauso A esta linda menina Parabéns pessoal Parabéns às pessoas